Olá, meus amores do quarto ano! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo professora Dione, da Escola Aldezi Saldanha, e hoje iremos estudar ciências. Nós convido-os a pegar o nosso material, ou seja, nosso livro didático, Puritir Mais Ciências. Muito bem, agora todos abram o livro na página 54, onde iremos estudar seres vivos e ecossistemas. Bom, professora, mas o que são os seres vivos? Os seres vivos são tudo o que existe na natureza. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Como os animais, inclusive o homem. Também como os fungos, as plantas, as algas, os protozoários e as bactérias. Nossa, muito bem! Agora, vamos conhecer algumas gravuras de seres vivos. Observem as imagens. Viram? Que bacana! Legal, né? Já que falamos de seres vivos, e o que são seres não vivos, professora? Bom, meus amores, os seres não vivos são aqueles inanimados, que não possuem vida, mas que também são da natureza, como o ar, a água, o solo e as pedras. Hum, que legal! Mas vocês sabiam ainda que os seres não vivos também podem ser criados pelo homem? Como assim, professora? Bom, eles também estão no nosso dia a dia. Temos como exemplo, os carros, as roupas, os computadores, os brinquedos e vários outros. Bom, meus amores, depois de tantas informações, vamos agora conversar um pouco. Mas atenção! Continuem com a página do livro aberta. Página 54. Para absorver as informações. Vamos ao primeiro questionamento. Vamos lá? Primeiro questionamento. Quais seres vivos e elementos não vivos que aparecem na imagem? O que está acontecendo na cena? Três. De que os seres vivos mostrados na imagem se alimentam? Quarto questionamento. Dos seres vivos que você conhece, quais precisam de energia para se desenvolver? Hum, temos aí o quinto questionamento. O que você imagina que irá ocorrer com os restos do corpo dos seres vivos da imagem, quando eles morrerem? Nossa, professora! Muito bem, meus amores. Mas agora, continuem com a página do livro aberta, só que agora na página 55. Observem aí esta gravura que temos. O que é que vocês estão vendo? Hum, vamos questionar um pouquinho? Vamos lá. Será que existe ser vivo? Quais são eles? O que eles estão fazendo? Existe ser não vivo? Quem são eles? Nossa, professora! Que bacana fazer leitura de imagem. Muito bem. Mas agora, depois de tantas informações bacanas, vamos conhecer quais são os nutrientes que os animais se alimentam? Hum, convido-os a abrir o livro na página 58 para uma breve leitura. Vamos lá? Vamos lá? Bom, meus amores. Na página 58, diz o seguinte. Os animais se alimentam. A energia e os nutrientes de que os animais precisam para crescer, manter-se vivos e realizar suas atividades vem dos alimentos. Os animais podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que consumem. Temos aí os herbívoros, carnívoros, carnívoros, anívoros e detritívoros. Observe aí, meus amores, as imagens. Nós temos aí algumas imagens de alguns animais herbívoros. Vamos conhecer esse tipo de animais? Pois muito bem. Os herbívoros alimentam-se somente de plantas. Os herbívoros podem se alimentar de parte de plantas como folhas, frutos, sementes, raízes, nécta e etc. Temos como, por exemplo, o gafanhoto, o coelho e o boi. São exemplos de animais herbívoros. Viram? Agora, vamos observar os animais carnívoros. Observem aí as imagens. Bom, professora. Esses tipos de animais alimentam-se somente de outros animais. Os carnívoros costumam matar animais que lhes servem de alimento. Como uma serpente ao comer um rato. A joaninha, a onça e o tubarão. São exemplos de animais carnívoros. Viram? Mas ainda temos os onívoros. Observe aí a imagem desses animais. Bom, meus amores. Esse tipo de animais alimentam-se tanto de outros animais como de plantas. O ser humano, o lobo-guará e o tucano. São exemplos de animais onívoros. Nossa professora não sabia. Pois é verdade. E ainda nós temos os famosos detritívoros. E que animais são esses, professora? Bom, esses animais alimentam-se de restos de plantas e de animais em decomposição. Também são detritívoros animais que se alimentam de fezes e de outros animais. Os exemplos mais comuns são, professor, os urubus, as hienas e algumas espécies de besouros e bosca. Viram, meus amores? Quanta informação nesse dia de hoje. Bom, mas para a nossa aula ficar ainda melhor, mais ainda temperada, convido a vocês agora a abrirem o livro nas páginas 54 e 59 para realizar a atividade de hoje. Caso necessitem tirar alguma dúvida, convido-os a rever o vídeo novamente. Espero que tenha contribuído para a nossa aprendizagem de hoje. Portanto, meus amores, tenham um ótimo dia, um abraço caloroso e bons estudos. Até a próxima! Tchau! Tchau!